já aviso teve uma reação agressiva pau não vai tomar correção ó como que eu vou apresentar ele lembra não sei se vocês lembram no curso vocês vão aprender também ó pronto agora vocês vão ver a diferença só o que ele faria apresenta como que ele se apresenta virando de bunda não não mas ele atacava ele não chegava pra cima pela reação dele a gente não façam isso em casa se não tiver um bom profissional porque aqui se ele tentar morder vou pendurar a gente dá um jeito mas por que que eu vou fazer isso primeiro apresentei do jeito que eu apresentei ele se mostrou um cão e agora nós vamos mostrar ele pra matilha pela como ele se mostrou então o que eu faço ó toda matilha vem ó o que que eu mostro pra ele eu dou segurança ó corrigir agora não foi pela grave ou ou agora eu vou mostrar apresentar ele ó sem a grave todo cheirado não tá ali com o rabo foi lá pra dentro né aham ó e aí pronto se apresentou ó bom pra dentro se vier na boca dele lembra eu não vou permitir ó ó ó eu não deixo por que pra não ocorrer pra não ocorrer um acidente agora o que que eu vou fazer relaxar ele e aí o que que eu faço para tirar a atenção de todos ó ó pronto ó ó perdiência de todos desempenha o que ele sente ó e ele começa a prestar atenção e aí dá mais aí ele spannui e senta ó o que ele sente ó que ele sente ó Sonic, Lexi, Aurora, para de ser metida, cada um sabe o seu momento, ó, Sonic, é o Sonic, vai, morre, negão, ó, dama, é a dama, vai, Sonic, Aurora, o que que ele entendeu aqui, por que que ele ficou calma, ó, tem um líder aqui dentro, se ele reagir agressivo, não, eu vou mostrar para ele que aqui não pode, aqui não, negão, calma, relaxa, senta, sentada, vamos, 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 fica, comprimenta, vamos, comprimenta, não, sentada, vamos, vamos, fica, muito bem, vai, desce, Sonic, gira, dama, vai, vamos, gira, 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 senta, up, e, 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 ó, e, não, muito bem, você viu, sai, não gostei, sai, não gostei, não tem que gostar, aqui quem determina sou eu, vocês viram, para vocês entenderem, vocês verem, você vê que não tem a índole do cachorro, bom temperamento, o que que é um cão de bom temperamento, ele avisa, ele age como um cão naturalmente, não é humanizado, muito bem, o que que ele fez, uau, sai, não gostei, é a mesma coisa a gente falar, sai ou, mesma coisa, igualzinho, certo, é o que ele fez, cão de bom índole, ele vai esperar chegar, e vai grudar, mas vai grudar bonito, mas vai dar aquela, e outra coisa, aí eu vou perceber na hora, ele vai dar aquela travada, ele vai esperar, ele vai ser, ele vai ser ruim, a índole dele não é boa, são raros os cães que eu já vi assim, mas, seu sete, tem nada disso, é show, né sete? Ó, Alex quer vir cheirar, ó, o que ele vai fazer, ó, Você viu o que ele fez, dessa vez? Ele olhou e travou, só que ele esperou eu corrigir, eu, ela afastou, ele relaxou de novo, falou, opa, legal, que eu não preciso simplesmente sair, dominando, ou liderando, apresentei a matilha, ó, ó, acabou, acabou a curiosidade, ó, dama, chanel, a malandra da dama, ó, é aqui que você quer, né? Vem, vem aqui, vem, vem aqui, vem aqui, ela não vai, o Sonic vai, eu chamei você, Sonic, chamei, parou, vamos, vamos, fechou, gente? Esse é o sete, tá chegando hoje, ah, o Tacô já vai aprender que não é porque abrir o portão sai, pau, não, 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 eu saio, Guilherme sai, os cães ficam, eu saio, muito bem, sete fica, só, aí sim, olha agora, sete, entendeu?